Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Vamos dar continuidade aqui ao nosso curso. Eu quero iniciar essa aula com a análise de uma pergunta que foi feita lá no site hoje, de uma aluna. Uma pergunta inteligente, pertinente, que vai contribuir bastante com o nosso aprendizado aqui. Foi uma pergunta sobre a apostila, na verdade, sobre a grade do edital e um conteúdo que está na apostila. Vamos lá então. A grade que a gente está trabalhando, nesse momento, é a do Windows 10. É essa aqui, conceito de pastas, diretórios e tudo mais. A gente viu muita coisa na aula passada. Todas as aulas que eu gravo, eu assisto, é claro, no momento da edição. Eu mesmo faço a edição das aulas, os cortes e tal, aquela faixinha jornalística, toda aquela configuração. Então eu tenho que assistir. E depois assisto para ver se deu tudo ok, conferir no edital, se eu falei aquilo realmente que eu tinha prometido no início da aula. Então eu assisti a aula toda, a gente viu muito material. A aula passada foi bastante proveitosa. Muita coisa bem direcionada para a grade. Quem passou nela muito rápido, assaltou essa aula, não assistiu ela toda, compensa assistir. Ela está muito rica de informação. E deixei de comentar duas coisas que eu vou complementar agora. Anotei aqui, eu deixei de falar de Windows D, a tecla de atalho que eu ia comentar. E em contraposição com o Windows M. Vou comentar isso hoje. Ficou faltando a aula passada. E vou comentar então essa pergunta que foi feita no site. Bom, foi o seguinte. Aqui na postila, na página 32, vamos lá para quem está com a postila aí, eu inicio um comentário sobre painel de controle do Windows 10. Aí a aluna leu todo o conteúdo e depois comentou o seguinte. Ô professor, eu já vi em outros editais comentando sobre configurações do Windows. Qual que é a diferença disso para painel de controle? Fica um pouco confuso porque é uma coisa assim bem parecida e tal. É a mesma coisa. Então é o seguinte. Para quem está mais habituado com o Windows 10, mais aprofundado no conteúdo, já vai entender de cara o que eu estou falando. Porém a maioria dos usuários não atentaram para isso ainda. A gente vai separar essas duas questões aqui. O painel de controle é o mais cobrado em prova, com certeza, do que as configurações do Windows que eu vou mostrar agora. Mas são duas interfaces de configuração do Windows 10. Sendo que o painel de controle é bem antigo. Vou mostrar ele aqui. A tecla de atalho para acessar o painel de controle. Na verdade não tem uma tecla de atalho direto. Você aciona o Windows, Pause Break. Painel de controle do sistema. Está aqui o caminho. Onde você tem algumas configurações. Aqui você clica no painel de controle e volta cá. Painel de controle. Aí sim você tem a interface tradicional. Vem por padrão assim. As provas geralmente cobram aqui com ícones pequenos. Já foi cobrado que tipo de exibição aqui e tudo mais. O painel de controle, quando ele vem expresso no edital, aí você tem que entrar aqui no painel de controle dessa forma e estudar essa quantidade de ferramentas, moda de exibição e mais detalhes da janela. Como a Vunesp não mencionou painel de controle, o que ela mencionou aqui que tem a ver com isso? Bem cá no final ela fala o seguinte. Programas e aplicativos. Interação com o conjunto de aplicativos do Microsoft Office 2016. Por exemplo, o Word que a gente estudou no capítulo passado. A gente já encerrou. Então ela comentou sobre essa interação. Achei muito interessante esse edital porque ela está trabalhando basicamente o que você vai encontrar no seu setor de trabalho. É uma configuração básica de um computador. O uso do Word vocês viram que foi excelente a questão do edital. No final a gente fez um fechamento utilizando basicamente o que estava aqui no edital. Então está rolando bacana. Aqui em relação ao painel de controle, ele está subentendido. Não tem como, eu acho que é inadmissível um aluno enfrentar uma prova sem ter uma noção básica de painel de controle. Tem que ter essa noção porque, mesmo porque o capítulo fala de Windows 10. Então essa interação, como que ela é feita? O Microsoft Office, ele não é nativo do Windows. Ele é um pacote de aplicativos de escritório que é instalado à parte. Então ele se chama Switch Office e é caro, inclusive. Você compra um computador com Windows, ele vai vir só com o WordPad como editor de texto e um bloco de notas. Esses sim são nativos do Windows. Então você tem lá o WordPad, você pode clicar aqui e acessar. Microsoft Word, WordPad na verdade. Esse aqui, ele é bem mais simples. Já vou abrir aqui porque faz parte dessa matéria de Windows. É um aplicativo de edição de texto nativo do Windows, que já vem instalado no Windows, no sistema operacional. É um aplicativo que vem como se fosse um acessório já. Você paga pelo Windows, ele já vem. Porém, perceba que ele tem aqui poucas guias, poucas configurações, mas é um editor de texto respeitável. Tem muitas configurações, bem mais do que o bloco de notas, que é só mesmo aquela caixa de texto. A gente vai fazer uma questão, inclusive hoje, a respeito desse programa aqui, desse software. Então, vamos lá. Como que o Windows, então, vai interagir? Nós separamos, então, duas partes. Nós temos o sistema operacional Windows, que a gente viu na aula passada. Vimos lá a definição de software básico. O sistema operacional é um software básico, porém ele já vem com algumas coisas instaladas. Calculadora, o WordPad, o bloco de notas, uma série de coisas que já vem pronta para o usuário. Agora, quando você precisa de mais aplicações, você tem que adquirir a parte. A gente viu também a questão da loja hoje no Windows 10. Está bem fácil de adquirir um programa de baixar. Você vai na loja, na lojinha aqui do Windows, da Microsoft, e baixa aplicativos por lá. Sejam eles pagos ou gratuitos, você pode acessar por lá. Beleza. Agora, como que você vai interagir, vai conectar esses dois programas? O software básico e o software aplicativo. Então, viu que faz sentido na aula passada? A gente tem que entender que ela é a estrutura inicial. A gente tem um software básico, agora a gente tem um software aplicativo, que no caso é o Word, que a gente está com ela aberta aqui na tela. Nesse caso é o Word 2016. Então, é através do painel de controle ou também outras configurações que tem no computador. Mas, principalmente, o painel de controle, que é aquilo que é cobrado em provas. Então, o que poderia cair especificamente sobre o painel de controle nessa prova? Eu estou explicando o painel de controle, depois vou explicar a questão de configurações do Windows. O painel de controle está aqui, não vamos entrar no mérito da janela, porque ele não está expresso, como eu falei. Ícones grandes. Beleza. Agora, olha aqui. Para navegar aqui no painel de controle, eu explico isso na apostila, você digita a primeira letra do que você está procurando. No caso, eu quero trabalhar com programas e recursos. Apertei a letra P aqui, já destacou para mim. Programas e recursos. Esse aqui é basicamente onde você pode desinstalar uma aplicação, definir quais programas são padronizados para abrir determinada aplicação. Calma que eu explico. Por exemplo, a gente viu na aula passada que o arquivo tem um nome, um ponto e um sufixo, que a gente chama de extensão. Como que o Windows vai saber que quando você clicar ali, ele vai abrir o Word, por exemplo, para você executar uma edição de texto. É através dessa extensão. E tem alguns programas que vêm por padrão. O Windows já define como padrão para abertura. Até navegador. É claro que o navegador padrão da Microsoft, a gente já viu que é o Edge, ele vem por padrão também. Quando você clica no hiperlink dentro do texto, ele abre o Edge por padrão. Porém, você pode mudar essas questões no painel de controle. Beleza, então a gente já entendeu mais ou menos o que é o painel de controle aqui. Como que aciona ele. Vão relembrar, Windows Pause Break. Ou simplesmente, bandeirinha do Windows e escreve painel de controle. É a forma mais fácil. Ele vai estar aqui, painel de controle. Abriu novamente, vou fechar uma parte aqui. Então, no painel de controle, você tem praticamente todas as configurações que o usuário precisa para configurar o seu computador. Agora, no Windows 10, tem uma novidade, que é o que a aluna perguntou, que gerou essa dúvida. Você aciona aí o Windows I. Agora, o que vai abrir? Configurações do Windows. Anota essa tecla de atalho. Windows I. Configurações do Windows. Aqui, você tem basicamente outro painel de controle, porém com a interface mais amigável. Veja que é uma interface com os ícones mais modernos, baseada nos aplicativos mais modernos. É sempre a Microsoft tentando lançar alguma coisa, porém, ela já teve experiência ruim no passado de mudar bruscamente e os usuários detestarem. É o que aconteceu com o Windows 8, que foi uma tragédia para a Microsoft, que eles passaram direto. Durou pouco tempo, aí veio o Windows 8.1, não teve o Windows 9, não tem. Agora, o Windows 10, que está aí um bom tempo no mercado e uma aceitação muito boa. Por quê? Justamente por isso. A Microsoft voltou com o botão Iniciar, aqui. Aí teve os blocos Tilos do lado aqui para interagir. Aí ela está misturando. Basicamente, esse menu Iniciar, ele explica a questão do painel de controle e as configurações do Windows. Percebam que ele coloca aqui um modo tipo Tablet. Não é o modo Tablet, porque ele tem um modo Tablet aqui que eu vou mostrar. Mas ele tem aqui uns blocos ajustáveis. Se você tem uma tela sensível ao toque, você pode ajustar isso aqui na mão, como se fosse um dispositivo móvel. Mas o menu Iniciar está aqui do lado. Ele não vai mais abrir mão dele, porque os usuários deram um grito. E quem manda sempre é o cliente. Da mesma forma, a Microsoft criou a área de configurações do Windows, onde as principais configurações do usuário estão aqui. E ele quer que você use isso. Tanto é que ele tem tecla de atalho para isso, que é o Windows E que a gente viu. Vamos lá, Windows E, novamente. Ou você pode acessar ele por aqui pela área de notificação. Eu estou aqui na frente, mas ele está aqui. Todas as configurações. Acessei de novo. Está aqui bem onde eu fico aqui. Não vou minimizar não, porque está aqui embaixo, nessa área de notificação. Outro local que você pode acessá-lo, através do menu Iniciar. Clica com o botão direito. Olha aqui, configurações. Está aqui, configurações do Windows, com o botão direito. Agora, se eu clico com a esquerda, está aqui. Olha aí a engrenaizinha. Configurações do Windows. Então, basicamente, a Microsoft quer que o usuário utilize isso aqui. E não mais o painel de controle. Porém, ele tirou o painel de controle? Não. São aplicativos que, basicamente, eles são concorrentes. Eu consigo remover um programa através do painel de controle? Lá, através daquela guia que a gente trabalhou. Na verdade, essa ferramenta aqui. E é uma das que mais cai em prova. Programas e recursos. É onde eu posso remover um programa. Olha aqui, desinstalar. Ativar ou desativar recursos do Windows. Tem recursos que são nativos que você pode desativar. É por aqui também. Agora, se eu quero fazer essa mesma atividade aqui, onde eu vou, já tem o nome de aplicativos. É um nome mais atual do que programas e recursos. Porque, hoje em dia, tudo é aplicativo. Ah, eu tenho aplicativo para me correr, para andar de bicicleta, para olhar a batida do coração. Então, tem aplicativo para tudo. A Microsoft criou essa área e aqui tem os aplicativos. Quero desinstalar aqui. Olha lá. Mesma coisa. O Torrent está aqui. Olha ele aqui. Quero desinstalar. Posso desinstalar aqui também. Então, a pergunta foi muito pertinente. A gente precisava ter essa noção, porque como é novidade, pode ser que vai cobrar isso aí. A Windows 10 agora tem duas áreas de configurações. Uma se chama configurações do Windows e a outra se chama painel de controle. São idênticas em relação às configurações? Não. Tem coisa que eu tenho aqui que eu não vou ter no painel de controle e vice-versa. Por exemplo, uma que a gente vai trabalhar um pouquinho nela, porque eu também tenho a impressão que vai cair. Vamos lá. A primeira de todas. Sistema. Olha aqui. Notificações e ações. Essa barrinha que eu cliquei aqui embaixo. Todas as configurações foi onde eu cliquei. Não dá para ver que está aqui. Quando eu clico aqui, vocês não vão ver que eu estou na frente. Todas as configurações, ela está aqui. É onde eu cliquei para abrir configurações do Windows. Você pode ajustar isso aqui. Colocar na forma que você achar melhor. Ajusta por aqui. Vou colocar todas as configurações para cá. Agora ela vai aparecer em cima. Ela vai aparecer mais em cima aqui. Ok. Algumas configurações básicas que você pode fazer por aqui. Tem muita coisa. O modo tablet. Eu vou mudar ele aqui. Vou nas configurações. Vou mudar ele aqui só para vocês verem como que funciona. Modo tablet. Vamos ver onde ele está aqui. Vem para o aparato aqui atrás. Agora, olha aqui. Eu estou acionando. O Windows D não está funcionando. Algumas coisas param de funcionar aqui. Vou ter que minimizar mesmo. Olha aqui como ficou minha área de trabalho. Ficou basicamente um tablet. Aí, o modo tablet é mais utilizado para um computador com tela sensível ao toque. Você pode passar a mão lá nesses blocos, nesses silos e utilizar normalmente. Olha aqui. Configurações continuam aqui. Olha lá. Só que apareceu. Já voltou na tela que eu estava. Mas aqui. Configurações do Windows estão aqui também. Vou voltar porque eu particularmente não gosto desse modo tablet. Isso é mais para aqueles notebook sensível ao toque. Como eu falei. Para um desktop que eu estou aqui utilizando não faz sentido. Eu uso teclado e mouse normalmente. Vou voltar aqui então para o modo tradicional. Vou desabilitar o modo tablet. Está aqui. Vou fechar o painel de controle que a gente vai dar um pouquinho de ênfase lá. Voltar aqui no sistema e mostrar mais uma configuração bacana aqui. Muitas tarefas. Eu já falei na aula passada a tecla de atalho. O que é mouse tarefas, pessoal? Olha aqui. Ele está aqui embaixo. Eu quero chamar a atenção para essa. Esse ícone aqui chama visão de tarefas. Quando eu clico, ele vai me dar uma visão de tarefas. E qual que é a tecla de atalho para isso? Para visão de tarefas. Você não sabe? A gente estudou isso lá. Gente, eu até comentei na resposta para a aluna lá. Ela perguntou se compensa aprofundar em paralelo de controle. Ou na parte inicial da postilha que trata um pouquinho de hardware. Um pouquinho daquela parte mais teórica. O que eu respondi? Se você estiver com o tempo, compensa ler tudo. Porque a informática tem um vocabulário muito peculiar. E quanto mais você ler, melhor a interpretação das questões você vai ter. Isso é fato. Porém, se você não puder, não tiver esse tempo disponível. Às vezes você trabalha, faz faculdade, tem filho pequeno. Estudar se torna algo quase que impossível. Mas você ainda consegue estudar e passar. Então, se você puder escolher, debruça em teclas de atalho, organização de pastas e arquivos. E essa parte mais técnica, aí você deixa de lado. Porque você vai ter que escolher. Agora, se você não trabalha, está aí por conta, pode estudar 10, 12, 14 horas por dia, compensa ler todo o conteúdo. Com certeza, você vai ter um aproveitamento melhor na prova. Faça o vocabulário que vai melhorar, uma série de coisas. Então, foi essa dica que eu dei. Voltando aqui, então. Configurações do Windows. A gente está na parte Sistema. Olha aqui, Sistema. Eu mostrei aqui, então, Multitarefas. Estava falando sobre visão de tarefas. Está o ícone aqui. A tecla de atalho, então. Eu parei para puxar essa orelha, né, gente? Tem que estudar. Tecla de atalho, principalmente. Tem que debruçar nisso. Olha aqui. O Windows Tab. Tecla Windows Tab. Vai me dar uma visão de tarefas. Vai mostrar a área de trabalho aqui. E vai me dar um ícone. Onde eu estou aqui parado, aqui na frente, tem um mais para aumentar uma área de trabalho, para aumentar outra. Vou clicar nele aqui. Vocês não vão ver o mais. Porém, ele aumentou a área de trabalho. Agora eu estou com três. Posso fechar aqui. Ou, como que eu fecho outra área de trabalho? Ctrl Windows F4. Fechei. Não é isso? Vou comentar só mais uma sobre configurações do Windows. Depois o pessoal dá uma navegada aqui. Mas, como eu disse, não está expresso isso no edital. Então, a gente vai trabalhar como link só de conexão do sistema operacional com o aplicativo. Beleza? Eu vou comentar isso aqui, que é a área de trabalho remota. O que é isso aqui? Tem uma configuração aqui para você acessar um computador remotamente. Eu vou fazer um acesso remoto aqui em um outro computador da minha rede. Ele está aqui no menu iniciar. Você começa a digitar aqui a área de trabalho. Vai aparecer conexão com a área de trabalho remota. Eu já tenho um computador aqui. Eu vou pedir para vocês prestarem bastante atenção que isso aqui pode acontecer de forma muito rápida. Porque esse computador tem uso aqui na rede. É o computador do meu filho, que está lá no quarto dele, lá em cima. Porque isso aqui é para você não esquecer. Você vai lembrar na hora da prova, você perguntar. Tipo assim, Fabiano fez um acesso remoto. O acesso dele caiu rapidamente porque ele acessou o computador do filho dele. Aí eu vou explicar por que durante aqui. Porque quando ele perceber que a tela dele vai cair no modo de senha novamente, naquela área de segurança, ele vai lá e digita a senha de novo. Ele nem sabe o que está acontecendo. Ele vai pensar que o computador dele travou e voltou para a tela. Ele vai digitar a senha e vai retomar as atividades. Essa é a principal diferença entre acesso remoto e configuração de área remota. E a palavra chave para conexão de área de trabalho remota é você. Justamente isso. Como se você estivesse sentado na frente do seu computador, utilizando ele aqui pessoalmente. E não dando assistência remota. Porque assistência remota, você vê o mouse mexendo. Imagina que eu estou dando assistência remota para você, como técnico em informática. A gente faz uma conexão através de um protocolo específico. Aí eu assumo o seu computador. Na verdade eu não assumo, eu tenho acesso simultâneo com você no computador. A regra é essa. No acesso remoto a gente tem acesso simultâneo. Se você pegar no mouse, você mexe. Eu também vou mexer no mouse. Contudo, parece assombração. Você vai ver o mouse mexendo sozinho. E eu vou estar acessando aqui. Na conexão de área de trabalho remota, quando eu conectar aqui, ele vai buscar esse computador lá. Pronto, já acessei. Vai me pedir a senha. Eu tenho que saber a senha, com certeza. Assim que eu conectar na área de trabalho, ele está conectando. Lá vai entrar em tela de descanso. Não tem como os dois trabalharem ao mesmo tempo. Por isso que eu falei que é rápido. Porque se ele perceber lá, ele vai, rapidamente ele vai digitar a senha de novo. Olha aqui. E ele estava utilizando. O que ele estava olhando? Ele está comprando, né? O menino só compra as coisas ou então no YouTube. Quem duvida que ele está no YouTube? Estava no Twitter. Colégio Impulso. E assistindo alguma coisa. Caiu. Está vendo? Já caiu. Ele, com certeza, deve estar lá xingando. Ah, meu computador travou de novo e tal. Aí digitou a senha e voltou. Não tem como os dois trabalharem ao mesmo tempo. Então ele estava ali com as guias abertas e tal. Um perigo danado. Isso aí em casa. Você tem dois computadores com Windows 10. Você acessa o outro facilmente. É só você digitar o IP do computador. Não vou entrar numérico. Não vou explicar como funciona. Porque a prova da VUNESP não vai entrar em detalhes disso. Basicamente você tem que entender que é uma ferramenta do Windows 10 e que ela difere de assistência remota. Ok? E a palavra-chave é como se você estivesse sentado na frente do computador assumindo o controle dele. Porém eu assumi o controle dele totalmente. Ele vai lá agora digitar a senha e retoma. Aí minha assistência cai. Então ou é um ou é outro. Entenderam isso aí? Beleza então. Imagina se ele estivesse lá com o WhatsApp dele conectado e tal. Eu poderia ver tudo aqui. Se ele tivesse saído para tomar uma água ou distraído ali. Daria para ler as mensagens, assumir, responder mensagem. Dá para fazer tudo. Eu assumiria o computador. Porém quando a pessoa tem que saber a senha do computador. Por isso que é importante você ter uma senha. Então pessoal, em resumo. Para quem está com a apostila aí e está com pouco tempo. Dá a prioridade. No início do capítulo Windows. Nesse capítulo específico. Aquele início lá. Se conseguir dar uma lida é bem rápido. Se você tirar ali 5 minutos. Uma primeira leitura você consegue fazer. Mas não precisa aprofundar muito naquela primeira parte. É claro se você tiver tempo. Mas dá prioridade principalmente para teclas de atalho. A gente vai ver algumas aqui agora. Vou passar algumas dicas. Eu falei que não ia dar dica disso aqui. Mas acaba que não tem jeito. Eu vou mostrar algumas aqui que são palavras-chave. Que geralmente cobram em prova. E você tem que complementar isso aí. Tenta memorizar o máximo delas possível. Eu tenho certeza que vai cair isso em prova. Não tem como não cair teclas de atalho. Em prova de informática tem 14 questões. Com certeza vai cair. E aquela questão de pastas também. Mover arquivos. A gente vai corrigir algumas questões hoje sobre isso. Eu vou então comentar algumas. Essas aqui, como eu falei, quanto mais melhor. Porque às vezes cai uma lá que te salva. Naquelas questões de múltipla escolha lá. Geralmente a sua prova é múltipla escolha, né? Mas eu queria dizer o seguinte. Aquelas questões que tem combinações de teclas. Uma que você sabe. Uma que você tem certeza. Às vezes ela te salva. Aí você vai por eliminação. E marca certa. Questão de inteligência, né? É o tal do chutar. Até para chutar tem que conhecer um pouquinho. Então vamos lá. Windows A, B, C, D. A, central de ações. A letra A já fala tudo. Essa centralzinha do lado aqui. Central de ações. Windows A. Olha aqui. Do mesmo jeito que eu cliquei, ela abriu. B, seleciona um ícone na área de notificação. É do lado da central de ações. Você vai lembrar. Pera aí. A, abriu a central de ações. Eu andei um pouquinho para cá. Ele já marca um ícone ali na central de ações. Ele vai marcar aquele íconezinho assim. Que eu fico aqui embaixo também. Você não está vendo. Mas na postilha tem. Eu recortei a barra lá. Está aqui do lado. Aqui embaixo. C. Abre a Cortana no modo de escuta. A gente já viu isso aqui na última aula. Então é só para você lembrar de Cortana. Então A, B, C. E D mostra a área de trabalho. Ou seja, mostra o desktop. É isso aqui. Windows D. Mostrou o desktop. Vou sonar o Windows D novamente. Ele volta. Agora o comentário que eu fiquei te fazendo semana passada. Eu não fiz. O Windows M. Ele minimiza janelas. Esse aí o aluno fica doido dentro de sala. Ah, mas o Windows D e o Windows M é a mesma coisa. Não é. Não é. Bem parecido. Mas olha aqui. O Windows M eu vou minimizar. Agora eu quero voltar. Vou acionar o Windows M de novo. Não volta. Ah, então eu vou no Windows D, né? Porque o Windows D volta. Não volta mais. Porque o Windows D ele vai, ele volta. O Windows M só vai. Aí pra voltar, a Microsoft implementou então o Windows Shift M. Aumentou o Shift aqui. Então é o seguinte. Resumindo. Você já aprendeu uma série de coisas aqui. Com as que você já sabe, essa você não esquece mais. Aprendeu lá o Windows A, B, C, D de desktop. M agora de minimizar janelas. O D, a diferença básica. O que mostra a área de trabalho. Olha aqui. O Windows D, olha a definição. Eu escrevi aqui um texto pra que você nunca mais esqueça. Eu vou ler isso aqui ao pé da letra pra que isso fique bem enraizado na sua cabeça. O Windows D mostra a área de trabalho. Mostrar a área de trabalho traz a área de trabalho para o primeiro plano. Assim as janelas que não suportam minimização ficam em segundo plano, invisíveis, para liberar a visão da área de trabalho. Acionado novamente ele vai restaurar. O que seria isso? Essa aqui é a área de trabalho. Tá aqui. Tem programa que não pode ser minimizado. Basicamente não são programas comuns que a gente utiliza no dia a dia. São programas bem específicos. Eu conheço alguns. Mas eu não tenho instalado aqui pra mostrar. Ele não pode ser minimizado. Ele tem que ficar inteiro aqui. Então quando você der um Windows M de minimizar, vai minimizar todos e esse programa vai ficar aberto. Quando você faz um Windows D, você pega a área de trabalho, que ela é um desenho, um formato e tal. Você traz ela pra frente e esse aplicativo ao invés de ser minimizado pra barra de tarefas, ele vai ficar escondido atrás da área de trabalho. Ele vai ficar lá. Então o Windows D traz o desktop bem pra frente e deixa tudo ali atrás. Aí, quando você dá o Windows D de novo, ele volta pra onde que ele tava e volta os programas pra aparecer. O Windows D. Aqui ó, o Windows D. Beleza. O Windows D trouxe a área de trabalho pra cá. Imagina que ali atrás, várias camadas, tem um tanque de programa ali atrás. O Windows D de novo. Ele voltou. Percebam até a animação gráfica. Vê se dá pra perceber aqui. O Windows D. Ele some rápido. O Windows D volta. Agora o Windows M. Ele vai mais suave, mostrando que ele quer esconder aqui na barra de tarefas. É a diferença básica e vai te ajudar demais na prova. Isso aqui é o Nesp. O Nesp já cobrou várias vezes. Bom, o Windows M, o Windows D. O Windows Shift M restaura as janelas minimizadas na área de trabalho. O resto eu não vou ler. Não vou ler todos, como eu falei. Eu vou dar algumas dicas aqui. O Windows Z, eu já falei, que é abrir as configurações do Windows. O Windows Z. Esse que a gente acabou. Falou muito. Gastamos assim. Não gastamos, na verdade. Investimos um bom tempo nas configurações do Windows. E exploramos aqui a função sistema. Pra gente ver alguma coisa aqui. Beleza? Agora a gente vai resolver algumas questões de prova. Pra gente treinar. Bom, eu tô fazendo o curso, pessoal, no meio termo. Eu tô tentando atender o máximo de pessoas possíveis. Porque tem uma pequena parte que tá bem avançada. Aí acha esse curso básico. Tem uma outra parte, não tão pequena assim, que é muito básica. Não sabe quase nada. Usa o Windows 7 ainda. Não tem muita intimidade com o computador. Aí acha o curso até avançado demais. E fica querendo assistir nas aulas várias vezes e tal. E tem uma boa parte, a maior parte, que eu equalizei esse curso, que tá entendendo, tá tirando bom proveito e tá gostando. Então, eu tô tentando entender todo mundo. Não dá pra eu trabalhar só com correção de questões, pra quem tá mais avançado, porque eu vou deixar aqueles que sabem um pouco perdido. Porque se eu for atacar direto questões, quem não sabe quase nada, analisando questões, não vai aprender muito. Então, qualquer coaching de concurso, você vai te ensinar o seguinte. Primeiro você lê a teoria toda. Depois você começa a fazer questões. Quando você começa a fazer questões, você vai ter que voltar na teoria, marcar pra retificar seu conhecimento. Mas chega um ponto que você sabe tanto, que você vai fazer só questões. Então, pra você já entrar direto com questões, você tem que ter uma bagagem. Beleza? É por isso que eu tô fazendo esse curso nesse meio termo. Pra tentar atender o máximo de vocês. Eu gostaria de agradecer os seus likes. Se você tá gostando do curso, tá gostando mesmo, deixa seu like, não custa nada. Você clica o mouse lá. Você tem que estar só logado na sua conta do Gmail. Então, não fica com preguiça, não. Dá uma moral pro professor, porque o canal cresce. Meu canal é novo, é pequeno. Então, eu preciso que mais pessoas, que esse conhecimento chegue pra mais pessoas. E de que forma que ele chega? O motor de busca do Google, ele vai me localizar. Quando a pessoa pesquisar lá informática pra concurso, ele vai me localizar. Se tiver muito like, muito compartilhamento, muitos inscritos, aí o canal tem mais visibilidade. Aí você me ajuda. Não custa nada pra você. Então, você pode dar o like lá. Se gostou. Se não gostou, pessoal, pode dar dislike. Mas eu só peço que você tenha a hombridade de escrever por que não gostou. Ah, não gostei, Fabiano. Você fala muito rápido. Você é muito feio. Você não tem cabelo. Não gostei. Não tem problema nenhum, gente. Não tem problema nenhum com isso. Vai me ajudar demais a melhorar. Então, aceitem a crítica sempre como uma crítica construtiva pra você melhorar. A não ser os haters, né? Quem destila ódio pelas redes sociais. É um conceito de informática que já foi cobrado em concurso. O hater. Aí ele dá dislike em tudo. Ele reclama de tudo. Porque ele entra ali pra atrapalhar o negócio mesmo. Então, a gente tem que saber fazer esse filtro. Mas o dislike, às vezes, no comentário, pra melhoria, sempre é bem-vindo. E se gostou, não custa nada. Dá essa moral aí. Beleza? Vamos analisar umas questões de concurso agora. O Windows Tab. A gente comentou. Marquei de amarelo aqui pra mim não esquecer de comentar algumas específicas. A Aeroxia que a gente já falou de sacudir. Mas vamos lá, então. Vamos direto pra página de questões. Já falamos, então, do painel de controle. Já o que ficou faltando na aula passada aqui. Mostrar a área de trabalho. Ah, isso aqui eu vou ter que sair da frente. Só um minutinho, então. Bom, já que eu tive que sair da frente, vou mostrar aqui. Onde eu tava clicando. Era aqui. Ok. A área de notificação. Eu quero chamar a atenção pra esse cantinho aqui. Vou dar um zoom aqui. O Windows+, vou habilitar a ferramenta de zoom. Vou comentar bastante aqui. Olha aqui. A área de notificação tá aqui. Relógio e tal. O status da rede. Aqui ficou grandão. Agora ficou legal, hein? Esse cantinho aqui tá vendo que tem um risco. Esse aqui é mostrar a área de trabalho. Se eu clicar aqui, e tiver alguma coisa aberta, deixa eu diminuir o zoom agora. Vocês viram aqui, né? Percebam que eu vou clicar aqui, ó. Agora eu vou diminuir o zoom pra todo mundo entender o que eu tô falando. Vou mostrar aqui alguma coisa aberta. Agora eu vou clicar nesse cantinho. Mostrar a área de trabalho. Se eu pousar o mouse aqui, ó. Não cliquei. Ele tá mostrando. Eu tiro o mouse, ele volta. Agora se eu clicar definitivamente, ele vai mostrar a área de trabalho. Seria o tal do Windows D. Porque ele vai e volta. Não seria o Windows M aqui. Seria o Windows D. Agora essa configuração de pausar o mouse aqui. Isso aqui é uma configuração que tem que ser feita através da barra de tarefas aqui, ó. Configurações da barra de tarefas. Espiar. É esse aqui, ó. Usar espiar para visualizar a área de trabalho ao posicionar o ponteiro do mouse no botão mostrar a área de trabalho na extremidade da barra de tarefas. Aqui na extremidade. Então se eu pouso o mouse aqui, paro ele em cima, ele mostra. Porém, se eu desativar esse aqui, esse espiar, quando eu paro o mouse aqui, ele não mostra mais. Eu tô só clicando. Eu tenho que clicar. Então esse aqui, eu gosto de deixar ele ativado. Essa é a configuração ativada, porque às vezes eu não quero clicar. Eu só deixo essa espiada ativada. Eu passo o mouse aqui um pouquinho, ele mostra o que tem. ou quando eu tiro o mouse, volto a aplicação de novo. Bom, pessoal, para quem gosta só de corrigir questões de prova, ficar corrigindo lá atrás da outra, isso aqui na verdade que a gente tá fazendo é tudo voltado para a correção de questões. Essas questões todas que eu tô mostrando caem em prova demais, porque o material que eu trabalho, ele é compilado com relação a questões de bancas. Eu trabalho um pouco da teoria, estudo a teoria, mostro as janelas, escrevo bastante, mas as explicações sempre são voltadas para questões de provas. A gente já passou então aqui de meia hora de aula, para não ficar muito longo, eu vou corrigir algumas questões aqui e na próxima aula, aí sim, na última aula eu vou só corrigir questões. É claro que se surgir alguma pergunta pertinente, a gente tenta, se for pergunta que vai nos auxiliar aqui na explicação, a gente trabalha a resposta aqui também na aula. Questão da VUNESP, agora todas as questões que eu vou trabalhar aqui são da VUNESP e as mais recentes. No sistema operacional Windows 10, em sua configuração padrão, um usuário clicou com o botão direito do mouse em um espaço livre na área de trabalho, da área de trabalho. E a seguinte lista de opções surgiu na tela, é isso aqui, quando você clica com o botão direito. Vamos lá então, vou acionar aqui o Windows D para eu mostrar a área de trabalho, e vou clicar com o direito. Vai mostrar isso aqui, exibir, classificar, por, atualizar. Quero fazer alguns comentários. Primeira coisa, tenta fazer, dá um pause aí se você tem o Windows 10, e tenta fazer isso que eu fiz, pegar seus ícones e colocar eles assim, bem juntinho, um perto do outro aí. Tenta, você vai conseguir. Se você não conseguir, é porque, quando você clica com o direito, eu gosto de fazer essas brincadeiras para você lembrar na hora da prova. Porque isso aqui, tudo tem a ver com exibição dos ícones da área de trabalho. A primeira aqui, ícones grandes, médios e pequenos. Então aqui está médio, tamanho padrão. Organizar automaticamente, quando eu clicar, eles vão todos juntar ali na esquerda do desktop. Alinhar ícones a grade. Se eu ticar isso aqui, eu não consigo mais, eles vão ficar mais alinhados. Porque isso aqui é como se tivesse linhas de grade, linhas imaginárias. Quando eu marco alinhar ícones a grade, olha o que acontece. Ele não fica no meio termo. Se eu soltar ele aqui no meio, ele vai voltar, para um lado ou para o outro, para onde estiver mais perto, ou para cima ou para baixo. Eu não consigo. Se eu desmarcar aqui agora, aí eu consigo fazer essa ajustagem. Exibir. Alinhar ícones a grade. Agora eu consigo. Consigo fazer de novo a brincadeira aqui. Beleza? Então, é bom que você tenha esse tipo de conhecimento, treine um pouquinho esses botões, que a Vunesp adora cobrar. Clique direito do mouse na área de trabalho, na barra de tarefas é diferente, e no menu iniciar também é diferente. O Windows X tem o mesmo efeito que clicar aqui. Está lá na área de trabalho. Dá uma lida lá que ajuda bastante aquelas questões de atalho. Então, se eu clico com o direito aqui no botão do menu iniciar, ele vai abrir aqui. Já aqui no que tange a nossa questão, ela está perguntando. Quando o usuário clica com o direito e clica em novo, olha aqui, o novo é bem tranquilo. Ele pode criar nova pasta, novo atalho, novo documento do Excel, do Word, uma série de coisas que ele pode criar novo aqui na área de trabalho e seguir as instruções. Por exemplo, eu quero um novo atalho. Eu vou procurar o que eu quero deixar de atalho aqui, uma coisa que eu uso muito. Concluir. Está aqui. Então, após o usuário clicar com o botão direito na área de trabalho, esse usuário deseja criar um atalho para um arquivo na área de trabalho. E para isso, ele deve clicar onde? A gente já viu, né? Ele vai criar um atalho, olha aqui, novo. Exibir? Não tem nada a ver, né? Novo. Essas duas aqui podem ser. Novo, novo. Atualizar não tem nada a ver. E exibir também não. Vai ser B ou C. Vamos ver. Novo e em seguida digitar o nome do atalho. Não. Novo e em seguida selecionar atalho na lista de opções que surge na tela. E seguir as orientações da janela e criar atalho. Foi o que a gente fez. Clicou em novo, selecionou atalho. Podia ser novo atalho, novo documento, nova pasta na lista que surge na tela. E seguir as orientações da janela. Como a gente seguiu a orientação, buscou lá o atalho e criou. Então, gabarito dessa questão, letra C. Questão 2, questão 2, letra C. Terceira. Unesp também, TJSP, olha aí. Para navegar na internet por meio do Microsoft Windows 10 em sua configuração padrão, o aplicativo padrão é o, muito fácil, né? Microsoft Edge. 3, letra A. Vou agilizar, então. 3, letra A. Mais uma questão. Microsoft Internet Explorer 10 existe. O 11, eu tenho instalado aqui, ele vem também no Windows 10. Vem no Internet 11 aqui, o 10 na versão anterior. Safari, eu também tenho ele instalado aqui. Já perguntou se o Safari é compatível com o Windows? Dizem que é só com o Macintosh e tal. Não é. Ele pode ser instalado no Windows ou tem ele aqui para teste. Não gosto muito de utilizar ele. ele funciona muito melhor no sistema da Apple, no Macintosh, mas no iOS, o sistema profissional iOS, mas eu tenho aqui para teste. E o Chrome também utilizo. Está aqui na... O Chrome eu uso bastante. O Chrome é muito legal. Ultimamente, o Edge melhorou muito. Não utilizava. Deram uma repaginada nele, a Microsoft está de parabéns. Deu uma guinada, o Edge está superando muito aí. Está concorrendo bem com o Chrome. Em alguns aspectos, está até ganhando. Eu trabalho... Hoje eu estou trabalhando equalizado, equilibrado, na verdade, entre o Chrome e o Edge. Mas o padrão é o Edge. Ah, ele é padrão, não posso utilizar os outros. Já foi perguntado em prova. Posso utilizar qualquer um desses aqui. Tranquilamente. Vamos para a questão 4. No ambiente do Microsoft Windows 10, em sua configuração padrão, no aplicativo acessório WordPad, em grande parte dos aplicativos em ambiente Windows. Quando se deseja selecionar um parágrafo todo? Pode-se. Eu quero selecionar um parágrafo todo. O que eu faço? Um clique. Dar um triplo clique com o botão principal do mouse no parágrafo desejado. Um triplo clique. Dar um duplo clique com o botão principal do mouse no parágrafo desejado. Tudo aqui tem função até agora. Eu vou ler uma por uma para a gente comentar. Clicar com o botão secundário no parágrafo desejado. Escolher marcar todo o parágrafo. Dar um duplo clique com o botão secundário do mouse no parágrafo desejado. Bom, dar um duplo clique com o botão principal do mouse. Dar um duplo clique com o botão secundário. Não. Essa aqui já descarta. Botão secundário também não. Vou clicar com o botão secundário aqui. Parágrafo. Eu posso configurar parágrafo. Ajustar e tal. Mas com o botão secundário escolher marcar todo o parágrafo não tem. Olha lá. Ah, marcar todo o parágrafo. Não. Vou configurar a configuração de parágrafo somente. Então, olha lá. É letra A. Dar um triplo clique. Imagina que isso aqui é um parágrafo. Imagina não. Isso aqui é um parágrafo. Vou minimizar aqui para mostrar o que é. Vou mostrar aqui para mostrar tudo. Marcador aqui. Aqui é o final do parágrafo. Então, se eu der um clique duplo eu vou marcar a sua palavra. Um, dois. Eu já mostrei isso na aula de Word. Um clique triplo. Difícil, hein? Meu dedo aqui está lento. Eu seleciono todo o parágrafo. É letra A. Dar um triplo clique com o botão principal do mouse no parágrafo desejado. Relembrando, para quem não lembra mais. Isso deu um tanto de matéria e já esqueceu. Na margem, está falando no parágrafo. Aqui, no parágrafo. Na margem, a coisa muda de figura. Ela é sempre mais rápida. Um clique eu já seleciono a linha inteira. Dois cliques eu seleciono o parágrafo inteiro, se for na margem. Beleza? Vamos para cinco agora para a gente finalizar que eu já estou ficando cansado. Tem a letra E ainda, hein? Marcar uma palavra do parágrafo desejado e clicar uma vez com cada botão do mouse. Vou marcar aqui. Clicar uma vez com cada botão do mouse. Uma, duas. Brincou, né? Nada a ver com isso aqui. Então vamos lá para a última questão de hoje. Amanhã a gente continua. Amanhã, sim. Será só questões. Amanhã não vou entrar com teoria. Amanhã vou entrar direto com questões. Beleza? Então vamos lá para a última questão para a gente finalizar. No sistema operacional Windows, em sua configuração padrão, os nomes de arquivos ou pastas seguem algumas regras sobre as quais é correto afirmar que o tamanho máximo de caracteres que pode ser utilizado no Windows 10 inclui o nome do arquivo e do seu caminho. E aí? Vamos passar para a próxima depois a gente vai analisar essa aqui. O nome do arquivo no Windows 10 não pode ter caracteres como as barras, tudo aquilo que a gente viu na aula passada, né? A gente sabe que não pode. Mas a sua extensão pode incluí-los. Não pode incluí-los, não. Na extensão, não. Essa aqui está errada. Os nomes dos arquivos no Windows 10 podem ter até 128 caracteres pode ter mais, pode ter até 255 segundo a Microsoft. Se formos considerar do diretório raiz, como a gente sabe que considera o nome e o caminho também, esse tamanho, se formos considerar tudo, chega a ser 260 caracteres. mas a regra, se for perguntar só o nome, 255 segundo a própria Microsoft. Não é um nível de questão que a gente perguntar com tanto detalhe. A prova da BUNESP, eu vou explicar depois que eu te mostrar a questão correta, eu vou te explicar que essa questão aqui é fácil. Ela está enrolando bastante coisa aqui, mas ela é fácil. letra D, caracteres como esse aqui que a gente viu na aula passada e viu até o Minimônica para memorizar isso, podem ser utilizados nos nomes no Windows 10. Nome de quê? De pasta e arquivo. Não pode, esse a gente viu que não pode também. O nome do arquivo no Windows 10 não pode ter caracteres como esse aqui que a gente viu, mas o nome do seu caminho pode incluí-los. Não pode também. No caminho, a gente pode até ter dois pontos, barra, mas não pode ter os demais. São caracteres reservados, a gente estudou isso na aula passada. Vamos voltar na letra A, é o nosso gabarito, o tamanho máximo de caracteres que pode ser utilizado no Windows 10 inclui o nome do arquivo e também o seu caminho. Beleza? Então fechamos isso aqui. Bom pessoal, pessoal que não me segue ainda no Instagram, segue aqui, eu vou deixar o link na descrição que eu vou começar a postar dicas rápidas até a data da prova. Clica lá no link, se inscreve no Instagram, na fanpage também do Facebook, eu já deixo algumas dicas lá e posto todas as aulas lá. Não se esqueçam de se inscrever no canal e marcar o sininho para ser notificado das próximas aulas. Beleza? Te espero então amanhã na aula de Windows, aula final. Um forte abraço e até lá!